Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu quero fazer uma comparação entre dois modelos aqui de marcas diferentes né, mas de relógios bem parecidos, relógios de marcas originais tá, tanto a Scheme como a Shufeng, então você vê que os modelos são bem semelhantes ó, a gente vai fazer uma comparação entre eles aqui, ver se a gente acha alguma coisa diferente entre eles e é assim, esse tipo de vídeo é mais focado para ajudar você que procura um relógio para uso próprio aí, você que curte vídeo de relógios né, para ajudar você sempre a escolher os modelos top que te agrade né, então a gente faz esses comparativos, seja relógios semelhantes ou até relógios diferentes mesmo para ajudar você que procura um relógio legal para o seu dia a dia tá, então é assim, eu vou deixar o link desses dois modelos aqui embaixo, eu vou ver se eu encontro o link desse modelo aqui, que é difícil de encontrar tá, eu vou procurar na Shopee, se eu encontrar o link dele eu deixo também, esse modelo da Shufeng, esse Scheme eu já consigo dele, que geralmente eu pego ele da China, Shopee China, vou deixar o link para vocês, que geralmente o preço é melhor né, esse daqui a gente não encontra na Shopee China, apesar de eu não encontrei nenhum vendedor vendendo dele, esse daqui a gente encontra em alguns vendedores do Brasil mesmo, então eu vou ver se eu encontro e eu achando eu deixo aqui para vocês, se eu não encontrar vou deixar só da Shopee, beleza? Então é assim, vocês podem ver logo de cara aqui ó, que eles são muito parecidos, parece né, nossa olha só, parece da mesma marca tá, só muda aqui no caso que esse aqui é camuflado né, mas ele tem outras cores também, esse aqui é preto, mas aqui também tem outras cores, só não tem camuflado, eu não vi esse aqui meio camuflado ainda, eu vi ele com cor verde, com outras cores detalhes aqui na caixa né, mas olha só, dentro do relógio ali ó, é muita semelhança, ali em cima você encontra logo de cara a marca do relógio, bem aqui no cantinho aqui ó, Skime e aqui no outro Shufeng, ali a descrição dos botões ali nas laterais né, dentro da caixa também, ali embaixo ali ó, tem uma escrita também ali ó, igual, aqui tem o dia da da semana né, embaixo a hora, o dia do mês e o mês né, então é bem parecido nesse sentido, o tamanho também é igualzinho, não tem que mudar, atrás do relógio você vê aqui ó, Skime 1299 e o Shufeng é esse modelo aqui ó, SH0300, esse modelo pelo menos tem aqui alguns modelos, não vem o modelo aqui embaixo, esse aqui é SH0300 tá, e também não foge nada ó, pra você ver ó, bem igualzinho mesmo, não tem nada de diferença nesse sentido tá, a questão aqui ó, vamos dar uma olhadinha, aqui vai ser a luz nos dois modelos né, vai, é nos números, esse daqui tem alarme, cronômetro, tem um outro fuso horário aqui ó, dois fuso horário, contagem regressiva e voltando pra hora, esse da Shufeng, ele tem alarme, cronômetro, contagem regressiva, esse daqui não tem dois fuso horário né, deixa eu ver, não tem, é, não tem não, voltou pra hora aqui, então esse aqui, a única diferença que tem, esse aqui tem dois fuso horário e esse tem um só tá, outro detalhe importante que eu notei aqui ó, ó, quando você aperta o botão, olha o som do bip ó, ele parece ser mais baixo, vamos verificar se é mesmo, ó, ele é mesmo, o barulho do Skimei é mais alto, na questão do bip o som é mais alto, quando isso acontece, geralmente o alarme é um pouco mais alto também tá, então quem curte aí um som mais alto, até pra apertar os botões, eu sei que tem pessoas que não gostam desse barulhinho, mas não dá pra tirar então se você não dá pra tirar, se você pegar um modelo que o barulho é menor, acaba sendo melhor também nesse sentido tá, ó tá, ambos aí são prova d'água, tá, geralmente a Skimei, o relógio digital dela, a grande maioria dá pra entrar em em piscina, em mar, mesmo que eles colocam como 3 ATM, porque o Skimei tá 5 ATM, a Shufeng, você vê que tá 3 aqui ó, 3 ATM mas, não sei, a maioria dos relógios vem 3, eu nunca, eu não me lembro ter visto o relógio da Skimei, ou melhor, da Shufengi com 5 ATM mas mesmo isso é um relógio que você aguenta tranquilo, entra na água com eles, tá, banho de piscina, banho de mar deixa que você não vá e mergulhe profundo aí, porque tem que ser uma pressão daí, tá é, nesse sentido, então não tem muita comparação não, né, é bem, é semelhante também o design deles também, não muda nada, tá então, basicamente, pessoal, o que eu posso dizer pra vocês, que a única diferença mesmo que a gente encontrou aqui de diferença mesmo, ó, a pulseira também dá pra sentir que as duas são iguais, também não tem diferença, tá a única questão mesmo foi a questão do BIP, tá, o BIP do Skimei foi um pouco mais alto que o BIP da Shufengi a única diferença que eu pude perceber aqui nessa questão foi a questão do BIP que foi um pouco, teve uma certa diferença aí, tá mas na questão de outras questões aí, né, outras situações, outros tentou ver, a gente tentou ver se achava outras diferenças aí, mas não encontramos não o material também me parece de boa qualidade, os dois, né, qualidade top, né, não encontrei e no mais, só testando mesmo no dia a dia, né, eu já fiz teste, não com esse modelo, mas com outros modelos da Shufengi em mar, em piscina, já deixei os relógios tomando chuva, né, e a princípio passaram em todos os testes, tá a Skimei tem uma versão também de aço, né, uma versão de metal a Shufengi eu não vi, desse daqui, versão de metal ainda, né mas a Shufengi tem muitos relógios parecidos, tanto com modelos da Skimei como da Ismael e a qualidade da Shufengi é muito top também, tá é outra marca original aí, ó, a Shufengi tá, que você encontra, principalmente aqui no Brasil, né tem muitos vendedores brasileiros que vendem essa marca então se você curte aí um reloginho top, né, vale a pena se você curte cor camuflada, você vai encontrar a Shufengi, se você não liga muito pra isso, né mas aí vai, e também o preço também, eu tenho que ver, eu não sei se, eu não, eu tenho que ver o preço eu tenho que ver se eu encontro nisso aqui e baixar o preço pra vocês, tá o Skimei, a última vez que eu vi ele, tá na fase de 43, 44 vou ver se ainda continua com esse preço, se subiu um pouco, né mas vou deixar o link dele pra vocês aí também, beleza então hoje o vídeo foi comparativo desses dois modelinhos, tá espero que tenham gostado desse vídeo então fica a dica pra vocês, olha só, deixar mais pertinho pra vocês verem aqui, ó fica melhor de vocês analisarem e é isso aí, você procura um relógio aí pra uso próprio, né fica a dica, né então essas duas opções de relógio bem semelhantes aí nesse vídeo eu destaquei algumas pequenas diferenças entre eles qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu ajudo vocês na medida do possível, respondendo e ajudando aí seria isso daí, um grande abraço pra você que curte relógios aí, fica a dica mais um vídeo top pra vocês e sempre vai ter vídeos legais aqui um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu